O nome olha assim O homem que diz O que quando foi já diz O homem que diz Sou não é Porto quanto quer Coitado do homem Que vai Num canto de assanha Coitado do homem Que cai Atrás de mandinga De amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não vou Que eu não só me perdi Começa a te esquecer A tristeza de um amor Que passou Não é só Vou se for pra ver Uma estrela Aparecer Na manhã de novo, amor Amigo, Senhor Já vai Só me adolecer Se é canto de assanha Não vá Que muito vai se arrepender Pergunte pra o seu Orixá A moça é bom Se doer Pergunte pra o seu Orixá A moça é bom Vai, 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 vai 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 Vai, vai, vai Dizer Eu não sou de vendim Conversa de esquecer A tristeza De um amor Que passou Não é só Se for pra ver Uma estrela Aparecer Não é um De novo Amor 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 E disso Não é porque Quem é mesmo É não sou E tô, tô, tô Não tá Ninguém tá Quando quer Coitado do homem Que cai No canto de assanha Mas tô Coitado do homem Que vai A tarde mantinha De amor Vai, 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 vai Amar Vai, 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 vai Sofrer Vai, 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 vai Chora Vai, 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 vai Dizer Que eu não sou Ninguém te Em conversa De esquecer A tristeza De um amor Que passou Não é só Se for pra ver Uma estrela Aparecer Não é um De novo Amor Amor Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Vai, vai, vai Amor Vai, vai, vai Vem ver Vai, vai, vai Chora Vai, vai, vai Sofrer Vai, vai, vai Amar Vai, vai, vai Vem ver Vai, vai, vai Chora Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai